Tudo bom, pessoal? Gravar um vídeo de perguntas e respostas aqui. Eu estou com mais de 50 perguntas aqui que a gente vai gravando, então eu vou tentar gravar um desses por semana. Vou tentar gravar 4, 5 por dia, por semana, na verdade, para a gente poder ter aí um desenvolver também, sem o vídeo ficar muito longo, mas eu acho que vai ficar super legal. E os próximos eu já vou tentar fazer junto com a Kelly, da TV Record, do Record News. A gente conseguiu fazer uma parceria bacana. Vamos ver se ela já consegue vir a partir dos próximos. A gente já vai trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. É verdade que o Consulado Brasileiro vai emitir mais de um milhão de vistos para brasileiros este ano? Vai ser mais fácil aplicar esses vistos? Vamos lá, é verdade que eles vão emitir? Mais ou menos. Eles têm aí a liberalidade de emitir visto, mas quer dizer que se as pessoas não tiverem perfil, eles vão continuar negando um monte de vistos. Então não imagine que é como se fosse uma cota de... Ah, nós temos uma meta de atingir um milhão de vistos até o final desse ano. Não é bem assim. Nós temos muitas pessoas que estão na fila esperando renovações de vistos, muitas, muitas mesmo. Eu já vi vários números, alguns dizem que são 200 mil, outros dizem que são 300 mil, só para renovações. Então assim, existem várias coisas que precisam ser colocadas em dia e as filas estão enormes. Então o que isso realmente significa? Que eles vão sim fazer um mutirão e vão sim tentar agilizar para que as agendas não sejam tão longas, tão marcando o plano que vem. O objetivo é esse, é organizar a casa e não aumentar o número de aprovações. Se a pessoa tiver aprovação, ela vai ter hoje, amanhã ou daqui 10 dias. Não quer dizer que hoje vai ficar mais fácil e nem quer dizer que eles vão facilitar para as pessoas tirarem vistos de estudante ou vistos de turismo, certo? Até porque, visto de estudante, eu já disse para vocês aqui, está bem complexo, está bem complicado. Os requisitos estão extremamente minuciosos. Não tenho recomendado para as pessoas de jeito nenhum. Então tomem cuidado com isso, ok? Segunda pergunta. Tenho cidadania italiana e queremos fazer um visto E2. Quais os melhores negócios para quem tem até 130 mil dólares? Bom, são vários negócios, né? Eu tenho vários vídeos aqui onde eu falo sobre negócios para E2. Já dei várias ideias aqui para você, mas eu acho que depende muito mais do perfil da pessoa do que do negócio em si. Porque não adianta você... Vamos imaginar. Você tem experiência em administrar importação e exportação. Você trabalhou a sua vida inteira com importação e exportação. Você vai abrir um restaurante, por exemplo? Você não tem expertise naquilo. E aí, lembra do que eu sempre falo, dos desconfortos. Quando você muda de país, quando você está em um outro ambiente, com uma outra língua, com uma outra cultura, com outras pessoas, você vai ter o desconforto. Independentemente de você ser fluente, inclusive naquela língua, você vai ter o desconforto da adaptação. Você vai ter o desconforto de começar uma casa do zero, mobiliar tudo, comprar garfo, faca, coisas simples do dia a dia vão gerar um desconforto. Como ligar luz, ligar água, ativar um serviço de internet, vai gerar um desconforto. Mesmo que seja pequeno e rápido, mas vai gerar. Então, lembrem sempre disso. Quanto mais atrelado ao seu know-how, à sua expertise, melhor você vai estruturar esse business. E quando a gente fala de visto E2, eu costumo falar sempre nas aulas que eu dou de pós-graduação. O melhor cenário para você imaginar para um visto E2 é comercialzão mesmo. Visto E2, quanto mais comercialzão, melhor. Imagina o seu manual da padaria com a caneta atrás da orelha, com um bloquinho de anotação, anotando ali, controlando alguém que está vendendo pão, o padeiro que está fazendo pão, a moça que está limpando o chão da padaria, o outro que está fazendo ali o sanduíche na chapa. Esse cenário, não o cenário de padaria, mas só figurativo para vocês entenderem, esse cenário comercial é o cenário ideal para um visto E2. Bem comercialzão mesmo. Isso é um cenário bacana para um visto E2. Então, você pode imaginar qualquer business. na forma mais comercial possível. Balcão, prateleira, porta para a rua, ponto comercial, contratação de pessoas, estoque, venda, comercialzão ali mesmo, troca de mercadoria por dinheiro e dinheiro por nova mercadoria. Isso é um cenário bacana para visto E2. Muito office, muito fechado, muito recluso, sem um comércio mesmo acontecendo. É mais complicado para a gente explicar num business plan de visto E2 e num processo de visto E2. É possível? Sim, tem vários clientes que fizeram também essa parte comercial, interno e escritório. Mas é muito mais tranquilo passar um E2 comercialzão. Isso é o que as pessoas precisam entender. Certo? Quanto mais comercial, melhor a chance da aplicação e resultado positivo de um visto E2. Outra pergunta que ele faz aqui é que ele comenta que os filhos e a esposa não têm a cidadania italiana. Não precisam, né? Eles podem ter cidadania de qualquer país que eles quiserem desde que o titular do processo tenha cidadania do país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Terceira pergunta. Daniel, você acha que o mercado imobiliário americano vai cair em 2023? Os preços subiram muito desde 2019. Existe uma possível bolha a caminho? Bom, vamos lá. Eu concordo e discordo das pessoas que falam sobre essa questão dessa bolha. Então, vamos lá. Primeiro, bolha igual de 2008 é o que todo mundo tem muito medo que aconteça. Não, não vai acontecer. Definitivamente. Ponto. Isso é uma certeza. Isso não é uma possibilidade. Não, não vai acontecer igual a 2008. Foi uma situação totalmente atípica, totalmente diferente, totalmente fora do planejado aí, até do racional. foi uma idiotice que aconteceu lá. Mas tudo bem. Vamos falar o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo em muitos estados dos Estados Unidos, principalmente Califórnia, Nova Iorque, Massachusetts, Flórida, a gente tem visto aí um aumento exagerado de pessoas buscando esses lugares. E quando você tem um aumento exagerado de alguma coisa é a tal da lei da oferta e procura. Obviamente, os preços sobem e depois os preços voltam ao normal. Porque as pessoas se empolgam. Essa é a realidade do mercado. As pessoas se emocionam, elas se empolgam. Ah, ali está dando dinheiro. Então vamos construir 30 milhões de casas lá, mas só 10 milhões de pessoas querem se mudar para aquele lugar. Não, vamos fazer 30, porque a gente ganha dinheiro. E aí as pessoas vão investir isso e aquilo. É aí que começam os problemas. E a gente começou a perceber que em alguns lugares começou sim a ter uma supervalorização de coisas que não valiam aquilo. Você pode... Você vai, por exemplo, em Orlando. Você vai chegar em Orlando, você vai comprar uma casa de um milhão e meio de dólares. É uma casa... mais ou menos. Não é uma mega mansão top plus. Mas no Texas você acha mega mansão top plus por um milhão e meio de dólares. mais, entendeu? Então, quer dizer que valorizou mais do que... Não, quer dizer que oferta procura. Você não... O custo ali acaba sendo maior. Ou a na Califórnia, que é mais insano ainda do que isso. Nesses lugares específicos, a gente vai ter um ajuste de mercado. Por quê? Porque muitas pessoas estão saindo de lá justamente por causa dos custos e estilo de vida e tudo mais. Elas estão saindo e indo para outros lugares que são mais dentro da realidade. Esses lugares dentro da realidade, eles vão subir um pouquinho o preço. Como aconteceu no Texas. A gente viu aqui uma variação e eu falo para vocês que eu vivi isso. Nós tivemos uma variação aqui de 1,5% a 2%, 3% em alguns casos, média. Mas de janeiro para cá a gente já viu cair esses 3%. Subiu 3% em dois anos, 5% em algumas cidades. Mas em janeiro já caiu de novo. Agora, a gente começou a ver já voltando à engrenagem normal da estrutura. Eu imagino que em outros estados vão acontecer a mesma coisa. Mas não quer dizer que você vai ter uma... Ah, nós vamos desvalorizar os imóveis, vão comprar imóveis por um dólar como a gente via em 2008 lá, porque os bancos estavam entregando em troca de pagar as despesas e reforma do imóvel. Isso a gente não vai ver. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Ainda acho que alguns estados estão bem acima do que eles deveriam ter, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo para a coisa voltar ao patamar normal ou eles vão perder. Necessariamente, eles vão acabar perdendo para outros lugares. Principalmente agora, onde muita gente está fazendo trabalho remoto e tem funcionado super bem nas mais diversas áreas de atuação. É só ele pegar a mala dele e ir para um outro lugar onde ele vai ter um custo de vida menor e mais dinheiro vai sobrar no bolso dele. Então, eu acho que é uma questão de tempo para o mercado se ajustar. Eu não estou enxergando uma bolha explodindo do dia para noite por causa disso, não. Última pergunta. Para fazer EB2 com ajuste de status, eu preciso esperar nove meses agora? É verdade isso? Não, não é. O EB2 você pode protocolar a qualquer momento. Você pode protocolar hoje se você quiser um EB2, que é o 140, o processo, o corpo do processo em si. Porém, para você poder fazer ajuste de status, você precisa esperar o Priority Date do seu processo. Hoje, se vocês olharem no Visa Bulletin, vocês vão ver que o ajuste de status está, o Priority Date, o Action Date ali, ele está para julho de 2022. Então, quer dizer, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril. Então, são nove meses. Hoje, quer dizer que amanhã esse Priority Date não possa simplesmente encurtar para dois, três meses? Pode. quer dizer que depois de amanhã ele pode subir para um ano? Pode também. Isso é uma coisa que tem prejudicado muito as pessoas e foi uma surpresa que aconteceu as pessoas que estavam esperando para protocolar ajuste de status agora num processo protocolado no começo do ano. Isso vai tumultuar o meio de campo. Essas pessoas vão ter que arrumar forma de se manterem legais com status legais dentro dos Estados Unidos. Então, isso é uma preocupação, sim. Mas o Priority Date, o Action Date, é muito normal a imigração colocar alguns Priority Dates com datas retroagir, depois eles voltam, depois vêm para a Current de novo, aí fica a corrente um tempo, depois vai de novo, depois volta de novo. Não é a primeira vez que isso acontece no EB2 e nem vai ser a última. Então, eu sempre sugiro às pessoas que conversem com seus advogados e façam o planejamento de acordo com o que eles querem. Eu tenho visto muitas pessoas que dizem que eu preciso ir para o Brasil porque eu quero visitar minha mãe no aniversário dela. Quando você faz um planejamento migratório, você está sujeito a esses tipos de situações que não dependem do advogado, não dependem de você, depende da USIS, depende da norma de imigração. Então, pode ser que mude e você precisa se adaptar a ela. Lembrem disso, não coloquem o status de vocês em risco. Depois, consertar status estourado é muito mais complicado e caro. Então, não façam isso. Conversem com seus advogados, eles vão estruturar o melhor caminho para vocês, para manter o status legal de vocês e aí, na hora que abrir o action date, o priority date, vocês podem fazer o ajuste de status de vocês, tá? Mas, protocolar processo EB está liberado a qualquer momento. O problema é o ajuste de status, certo? Bom, é isso. São essas quatro perguntas para hoje. Vou tentar gravar mais. Tenho uma surpresa para vocês. Eu acho que nessa quarta-feira vou tentar fazer nessa. Se não der nessa, a gente vai fazer na próxima. É uma pessoa nova que vai participar aqui do nosso canal. Espero que vocês gostem. Vai ser uma surpresa super legal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.